E com o Pinho Munhoz, ela te superou, esquece, deixa, logo no sábado, fica aqui no programa Alô Pessoas com a gente, é isso aí galera, o programa chegou ao fim, que pena né, passou rápido, teve Tiaguinho, falta você, falta quem aqui? Falta Bruno Coelho, né, Bruno Coelho, tomara que dê tudo certo aí no que você foi resolver, espero que a gente aqui esteja aqui amanhã, né, amanhã domingo, a partir das 3 horas, você que tá nos ouvindo aí, estamos aqui ao vivo pra você, estamos ao vivo aqui pra todo o Brasil, com você no programa Alô Pessoas, nas redes sociais, no Instagram, no Instagram. Alô Pessoas, nas redes sociais, no Instagram.